Bom dia pessoal, na área flora é mais um pé de embuzeiro que foi limpo hoje, limpei ele hoje, por essa época do ano, antes de ele começar a derrubar o embu, a gente limpa por baixo, é um costume, para que quando a gente vier catar o embu maduro não esteja dentro do mato, e sim, limpo, tem mais segurança também, e por essas épocas também aparecem muitos bichos, principalmente serpentes, então estando limpo fica melhor, e está aqui, ele está totalmente carregado de embu, também, deixa eu ver se vocês conseguem ver, já estão em tamanhos médio, verde, para enxado, e eu creio que mais três semanas, ele já esteja maduro, já está derrubando o embu, como é chamado aqui, tá? Então, fiz a poda também, conforme vocês estão vendo, tá? Tudo podado, e o embu já tudo grande, tem bastante mesmo, bom, essa safra desse ano vai ser grande mesmo, tá? E como eu disse para vocês, ó, totalmente limpo por baixo, tá? Esse cachorro é do vizinho de roça, mora muito longe, mas como eu, todas as vezes eu venho, eu trago pão, alimento para ele, então quando ele sabe que eu estou aqui, ele vem ficar comigo, aí, ó, olha o jeito dele, ó, balançando o rabo, sinal de que está contente, né? E mais um embuzeiro limpo, dentro do apiário, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um cupim, um cupim de madeira, tá? Cresceu aí, e aí vai ficar. Até a próxima! Se o Eterno permitir. E aí Obrigado.